Olá pessoinhas, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo e dessa vez eu quero bater um papinho com vocês a respeito do porpério, do que acontece com o seu psicológico depois que você tem um neném. Eu já fiz o vlog do meu parto, que aconteceu uma ano atrás, contei como que foi o pós-parto e agora eu quero falar um pouco assim do tão temido porpério. Quando você tem lá seu neném, é um mix de emoção, você fica muito feliz, você fica muito eufórico, muito cansado, mas em geral muito feliz. Só que daí gente, vem o depois, os seus hormônios ficam uma loucura, você tem uma queda brusca de hormônios de uma hora para outra. Não sou bióloga, química, não sei explicar exatamente o que acontece no seu corpo, mas são muitas as transformações, tanto físicas quanto emocionais. As físicas a gente nem entra em muitos detalhes, que está todo mundo cansado de saber, isso mexe com a cabeça de qualquer mulher. Antes de ter o meu bebê, eu ouvia falar muito sobre o porpério, ouvia vários vídeos, vários relatos, conversei com várias mulheres, mas até você passar por aquilo, você não tem noção da grandiosidade do que é. Porque todo mundo vai te dizer que é difícil, e de fato é, mas engloba muito outras coisas. O baby blue, gente, é real, viu? Inclusive, esse é um assunto que eles falam bastante aqui no Japão. Acredito que é uma situação bem recorrente. Não só aqui, mas em toda parte do mundo, as mães passam por isso. É uma tristeza muito grande que vem depois que você tem um nenê. Aqui as assistentes sociais conversam bastante com as mães, conversavam bastante comigo, me explicavam o que era esse baby blues, né? Que eu poderia passar. Inclusive, antes e depois de você ter um nenê, eles ficam te dando vários formulários pra você assinar e explicar como que você tá se sentindo, se você tá se sentindo triste, se tá se sentindo feliz, o que que tá passando na sua cabeça antes de ter um nenê. E depois, então, meu Deus, os dias que eu fiquei lá no hospital, eu acho que eu assinei uns 5 formulários. Sinceramente, acho que todo dia eles me traziam um. Mas, enfim, eu quero contar aqui pra vocês como que foi pra mim. No primeiro dia, quando eu tive o nenê, eu não senti tanto, né? Eu tava muito cansada, eu dormi bastante, eu fiquei com o meu nenê, tava muito feliz, enfim, né? No dia seguinte, gente, eu acordei e eu fui tomar banho. E me veio uma vontade de chorar tão grande, mas tão grande, que é uma coisa, assim, inexplicável, sabe? Eu comecei a chorar, a chorar sem soluçar nenhum, entendi o direito que eu tava chorando. De repente, me veio, assim, uma tristeza, uma angústia muito grande. É mais uma angústia do que uma tristeza. Nisso, eu já sou uma pessoa ansiosa? Tom, remédio pra ansiedade? Nossa, eu entrei em outra crise de pânico e ansiedade, foi terrível. Ai, tá, eu lá no banho, gente, chorando, chorando, fiquei um tempão até que me recompus e saí. Saí, assim, pleníssima, como se nada tivesse acontecido. Pensei, hum, foi só uma descarga de emoção, passou, ok. Tá, o dia se segue e continua aquela angústia, gente, aquela angústia. Só que daí isso se mistura, assim, com um mix de ansiedade. Porque, primeiro, tem um novo ser humano ali. Um ser humano que antes tava na sua barriga, agora ele tá fora. Você acabou de conhecer ele. Você não sabe do que ele gosta, do que ele não gosta. E a sobrevivência, a vida daquele ser humano depende de você. E isso daí já é uma carga emocional, uma carga de responsabilidade, assim, fora do comum. Dois, você também tá de luto pela sua antiga eu. Porque quem você era antes da maternidade, quem você era até então, antes de ter o nenê, aquela pessoa morreu. Porque dali pra frente, toda a sua vida vai ser você e o seu filho. Não que isso seja uma coisa ruim, você não vai achar que isso é ruim de jeito nenhum. Mas parte de você vai estar passando por aquele luto. Mesmo em casos que você planejou e ansiou muito aquela gravidez. E você ama aquele nenê com todo o seu coração. Você daria vida por aquele ser humaninho. Mas, ao mesmo tempo, você tá sofrendo por aquela sua perda pessoal. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Aí, juntando tudo isso, todas essas emoções, todas essas reflexões, vem a questão hormonal. Eu acho que essa vai ser uma das fases mais difíceis. Eu não sei o que acontece na nossa cabeça, eu não sei o que acontece lá no cérebro, gente. Isso afetou a minha ansiedade de uma forma que eu nunca tinha presenciado antes, sabe? Eu comecei a ter crise de ansiedade atrás de crise. No segundo, terceiro dia, depois que o Yoshito nasceu, eu tinha tanta crise de ansiedade que eu saía de uma e entrava na outra. Também você tem que levar em conta que você vai ter privação de sono, aquela coisa toda quando tem um recém-nascido, né? Fica acordando toda hora, você não dorme direito. Consequentemente, vai ficar mais cansada, vai ficar mais ansiosa, enfim. Isso pode piorar tudo. Se você já tem um problema, vai piorar, tá? Mas isso vai passar depois. É temporário. Depois melhora. Mas num momento, parece que nunca mais vai melhorar. Você vai ser assim, doido assim pra sempre. Era assim que eu me sentia, gente. Eu achava que eu tava ficando louca. Fui pra casa depois de alguns dias. Cheguei em casa. Gente, eu tava super feliz. Eu tava super feliz quando eu cheguei em casa. Mas quando eu tava no purpério, eu não sei explicar, mas as minhas emoções iam de 8 a 80 muito rápido. Sabe? Eu tava, no momento, tava muito feliz. De repente, do nada, me viu uma angústia, uma tristeza muito grande. E eu não sabia por quê. Sendo que aquele momento, pra mim, tava sendo ótimo. Eu tava revendo minha mãe depois de anos. Meu marido trouxe um McDonald's pra eu comer, que eu queria comer há dias também. Eu tava com muita vontade. De repente, do nada, eu entrei. Assim, num buraco. Uma outra crise. E eu fiquei nessa. E eu fiquei nessa, assim, nos próximos dias. Eu melhorava e piorava. Melhorava e piorava. Não era nada no meu corpo, porque eu estava saudável. Não era nada com meu bebê, que estava saudável. Eu tinha ajuda do meu marido. Eu tinha ajuda da minha mãe. E mesmo assim, cara, parece que a minha cabeça, assim, sabe? Ela não era a mesma. Ela não melhorava. E nesse tempo todo, eu pesquisava muito. E eu via muito falar sobre esse momento, né? Esses 40 dias. Mas, quando você tá passando por isso, né? Nesse prepéreo. Mesmo que todo mundo fale pra você. Ah, isso daí vai passar. Isso daí é só no começo. Tua cabeça tá a mil, sabe? Você não consegue controlar nem tuas emoções. Você não vai acreditar que aquilo vai magicamente passar depois dos dois meses. E você também vai se sentir muito culpada. Gente, culpa é, assim, um dos sentimentos principais da maternidade. Você vai estar numa guerra de sentimentos, numa guerra mental. E você vai se sentir muito culpa por estar passando por aquilo, sendo que o seu nenê não merece. Eu sei que esse raciocínio não faz muito sentido pra quem escuta, quem ouve e não tem um filho. E nunca teve um filho. Mas, quando você tem um nenê, você sabe do que eu tô falando. Gente, você se sente culpada o tempo todo. Eu me sentia culpada toda vez que eu ia pro banho. Chorava, chorava, chorava sem parar. Aí eu ficava mais triste ainda por estar sentindo aquilo e por estar sentindo culpada. Aí eu chorava mais ainda. E era um loop, gente. É um loop. É um loop que você fica ali no loop. Mas vai chegar uma hora que para de chorar. Você simplesmente para. Vai ter um dia que você vai pro banho e você não vai mais chorar. Depois de dois meses, as coisas realmente melhoraram. O nenê começa a dormir melhor. A ter uma rotina. Você consegue descansar melhor também. Os seus hormônios já começam a dar aquela equilibrada. Tudo começa assim a ornar de volta. Eu sei que eu falando agora, se você estiver passando por isso, você não vai acreditar em mim. Porque eu também não acreditava. Mas vai passar. Eu dizendo isso pode assustar muito quem pretende ter filho, quem ainda não tem filhos, ou quem está grávida, sabe? Mas calma, gente. Todos esses momentos difíceis que você vai passar, não vai afetar diretamente no amor que você sente pelo seu filho. Enfim, eu senti no meu coração de falar sobre isso, porque eu sei que muitas pessoas estão passando pela mesma situação ou irão passar. E quando você está lá, no meio, no olho do furacão, você acha que você está sozinho. Você acha que é só você, que o problema é você. Mas na verdade não, gente. Você não está sozinha. O que você sente, você pode ter certeza que teve milhares de outras pessoas que já sentiram ou estão passando também. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente falar isso para os nossos familiares. Porque a maioria das pessoas vão falar, ah, mas por que você está triste? Por que você está chorando? Você tem um bebê saudável, você não tem motivo para estar chorando. Eu sei que eu não tenho motivo para estar chorando, mas eu estou. Eu sei que o meu bebê é saudável. Eu amo ele de todo o meu coração. Mas dentro de mim tem algo quebrado. O jeito é a gente ir catando nossos pedacinhos pelo caminho e tentando reconstruir e ir vivendo. Mas não se sinta sozinha, tá? Inclusive na internet tem várias comunidades de mães, de mães recentes, tudo que conversam muito a respeito disso. E se você está, assim, num momento fragilizado da sua vida, não só da maternidade, é para você encontrar, assim, um grupo, sabe, um grupo de pessoas que talvez passe pelo mesmo que você. Para vocês baterem papo e saber que não estão naquele barco sozinho, sabe, esse tipo de coisa. Ultimamente tem se falado mais a respeito disso, da real maternidade, da não romantização de tudo. Eu acredito que romantizar a maternidade é um termo meio ambíguo. Não tem problema você mostrar o quanto você é feliz sendo mãe. Ou o quanto a maternidade te completa. Porque para mim, de fato, me completa. Eu sou muito feliz sendo mãe. Mas por outro lado, você também pode mostrar aquele lado difícil de ser mãe, né. E você mostrar esse lado difícil de ser mãe não significa que a maternidade é horrível. É bom que ultimamente tenham trazido bastante esse assunto, né, da real maternidade e tal na internet. Mas ao trazer, assim, esse lado, assim, tão real de ser mãe, estão meio que aumentando, sabe, e colocando um pânico desnecessário em cima das mulheres, em cima das mães. O que eu vejo muito por aí são várias jovens, garotas, comentando Meu sonho é ser mãe, mas com o que eu vejo na internet, com esses relatos, eu fico com pavor, eu tenho muito medo. E calma, gente, não é bem assim, tá. É difícil, tem momentos difíceis, mas os momentos bons, eles superam esses momentos difíceis, entende? Em casos onde aquela gestação, aquela maternidade, ela é desejada e não uma maternidade compulsória, tá, é diferente. Se você tem esse desejo no seu coração de ser mãe, tem esse desejo de gerar um nenê, não tenha medo da maternidade, não tenha medo disso. Você vai sim passar por esses momentos difíceis, por pério, vai ser muito difícil. Cada etapa da vida tem uma dificuldade, na verdade, mas são, assim, intensidades diferentes. Vai sim ser muito difícil, mas também vai ser recompensador. Então, a gente tem que sim falar o quanto a maternidade pode ser difícil, mas também o quanto a maternidade pode ser boa. Eu já vou militar aqui um pouquinho, que nesse negócio de colocar, assim, pânico nas pessoas. Às vezes não fazem por querer, às vezes não é algo proposital, eu entendo também. Mas, quando aparece, assim, alguma pessoa falando, ah, mas ser mãe é muito bom, a maternidade me completa, eles massacram essas pessoas. Eles massacram essas mães. Enfim, né, a gente sabe como que é a internet. Eu acho que sempre vai ter, assim, esses dois lados da moeda, mas é bom a gente saber dosar. Porque pra uma pessoa, a maternidade pode ser horrível. Pode ser, assim, pior do que a morte. Mas pra outra, pode ser, assim, a realização da vida dessa pessoa. Nenhum lado, nenhum outro tá errado, tá? A gente não tem que julgar nenhum deles. Mas, sim, ajudar, sim, entender. E não precisa ficar colocando medo nas pessoas. Ou, então, ficar falando que é maravilhoso. Não, você pode mostrar os dois lados da maternidade sem romantizar e sem demonizar nenhuma das partes. Enfim, eu comecei falando sobre por pé, mas acabei indo pra outro assunto, assim, ó. Ah, dispersei aqui. Mas é essa questão, gente. Eu não tô aqui pra dizer pra todo mundo ter filho, tá? Porque eu sei que muitos que me seguem não têm esse desejo no coração. Ou, pelo menos, não no momento. Mas, pra quem quer, não tenha tanto medo. É muito difícil, mas você vai superar. Tá? E você não precisa passar por isso sozinha. E é isso, pessoinhas. Desculpa pelo meu falatório, tá bom? Mas, muito obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo. Beijos! Tchau.